Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem. Vou falar no começo aqui do vídeo dessa vez, dá uma moral, deixa o like aí, se inscreve no canal, os vídeos estão tendo uma visualização bacana, então você que tá acompanhando aí um pouco o meu trabalho, muito obrigado, manda pros seus amigos aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Fechado? Cara, eu vim trazer pra vocês dois mercados que você tá deixando dinheiro na mesa e nem sabe, dois mercados antes do jogo da bola rolar, porque quando o jogo rola tem muito mais, e aí eu vou ver se eu acho algum jogo ao vivo e a gente faz isso depois. Mas o que eu quero dizer é que tem diferenças na odd, tá? Pra acontecer a mesma coisa, então você tem que ser inteligente pra ir na odd que vai te pagar mais, beleza? Vou te dar dois exemplos aqui, eu tô no jogo do Corinthians e Fluminense hoje da Copa do Brasil, o jogo é hoje, quinta-feira, o jogo da volta, e aqui eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, que é o resultado final. Aqui é simples de entender, se você não manja muito de apostas, fica tranquilo que você vai entender. A gente tem três cenários, quem vai ganhar o jogo, se o Corinthians ganhar o jogo, 2,30, se o Simpatá e se o Fluminense ganhar o jogo. 2,30, então vamos pegar aqui, eu vou imaginar que você vai apostar aqui 100 reais, essa vai ganhar 230, só que se você vier aqui em odds asiáticas, procurar o Corinthians aqui, em menos 0,5, que na prática é a mesma coisa, eu podia sentir que ganhar o jogo. Olha a diferença que tá dando pra menos nesse caso. Tá vendo? Nesse mesmo exemplo aqui, pra acontecer a mesma coisa, aqui você tá ganhando 230, aqui você tá ganhando 220. Você tá deixando nesse exemplo aqui, 10 reais na mesa. Agora faz uma conta simples, imagina que você tenha 30 greens no mês, ou 50 greens no mês, vamos fazer uma conta maior, e você tá deixando na mesa 10 reais em cada green. Você tá deixando 500 reais na mesa. Pra acontecer a mesma coisa. Esse é só um exemplo, vou mostrar outro mercado que acontece isso direto também, é pouquíssimo a gente que percebe isso, que é o mercado de gols. Se a gente vir no mercado de gols aqui seco, ele tá pagando 1,50 pra sair mais de... É, over 1,5, não sei, que tem que sair pelo menos 2 gols no jogo. Agora se a gente volta aqui também no mercado de odds asiáticas, odds asiáticas, opa, a gente coloca aqui mais de over 1,5. Isso é a mesma coisa, ó. Tá vendo? É a mesmíssima coisa, tem que sair 2 gols no jogo. Só que em uma aposta você vai ganhar 100 reais, e em outra você vai ganhar 152,50. Pra acontecer a mesma coisa. Então você tem que entender os mercados. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu explico muito esses mercados, só que é do futebol virtual, mas isso se aplica aqui também pro futebol real. Futebol real tem muito mais mercado, então é muito difícil explicar todos os mercados. Mas isso acontece aqui também, é só pra você ver. E no que a bola tá rolando, o mercado aqui só acontece direto, assim, cara. Dá muita diferença, já peguei diferença de 10% pra acontecer a mesma coisa. É o mercado de escanteios, beleza? Eu vou esperar, ver se eu pego um jogo ao vivo, e eu gravo pra explicar isso pra vocês. Então é só pra você entender, que você tá deixando dinheiro na mesa, no mesmo mercado, pra fazer a mesma coisa, sendo que você pode ganhar muito mais. Aqui nesses dois casos, há uma diferença, sei lá, de 12% nos dois mercados, juntar 10 de um, 2 do outro. Cara, faz isso, todas as apostas que você faz. Você tá deixando muito dinheiro na mesa. Fechado? Então fica ligado aí, aprende os mercados. Se você tiver alguma dúvida, meu Instagram tá aqui na descrição. Entra lá, me segue lá, me manda uma DM que eu respondo por lá, porque aqui não sei porquê, não tá dando pra comentar nos meus vídeos. E aí eu não consigo interagir com vocês. Então, fechado? Espero que você tenha curtido, espero que isso te ajude. Valeu!